Soco, 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 so Sopo, 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 filha, sopo, sopo, filha Sopo, sopo, bate, mate, sopo, sopo, filha Sopo, sopo, filha, sopo, filha Sopo, sopo, bate, mate, sopo, filha Sopo, sopo, filha, sopo, filha Sopo, sopo, filha Quando brinca pra um amigo, você brinca até só assim Pode ser na mão, pode ser na mão Pode ser na mão, não, 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 não Queimosa, em volta, a gente me dá atenção Porque muito tem que ser rapidão Sopo, sopo, mão fechada, bate, bate, bate Com a cabeça, se troca, se fala em escola E hoje a gente erra, tá na área de treinada Mas pra fazer deim 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 Sououtro, sououtro no bote baixo, sououtro no fio